Mais duas vítimas do trânsito de Cascavel, viu? Mais vítimas do nosso trânsito que mata. Vidas perdidas no perímetro urbano da cidade. Um grave acidente entre moto e Kombi matou Alexandro Rodrigues, de 22 anos, caroneiro da moto. Ele que morreu na hora e também matou Evandro Marcelo Kutz, que era o piloto. O piloto chegou a ser levado para o hospital, mas ele não resistiu. Uma nova tragédia que entra para as estatísticas do trânsito que mata. Barulho registrado é dessa batida. A moto atinge em cheio a Kombi, que chega a rodar na pista com o impacto. Motorista até para na preferencial. Quando segue, é atingido. Essa outra câmera de segurança mostra a moto passando em alta velocidade. Em mais flagrante, o som do motor e a batida. O carona da moto, Alexandro Rodrigues, de 22 anos, morreu na hora. O piloto, que era padrasto dele, foi levado em estado grave ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. Três pessoas que estavam na Kombi também ficaram feridas. O veículo ficou com a lateral completamente destruída. No chão, ficaram as marcas dessa violência no trânsito. A Kombi, em tese, atravessa na preferencial, ela para, olha, mas eu acredito que não soube calcular a velocidade em que vinha a motocicleta e aí ela acaba atravessando na frente da motocicleta e há uma colisão na sequência. A batida aconteceu exatamente nesse cruzamento das ruas Milão com a Itália. A Kombi seguia naquele sentido. O motorista chega a parar na preferencial e logo depois ele segue viagem e é atingido em cheio pela moto. Apesar de aquela placa mostrar 40 km por hora, a moto estava bem acima desse limite. O Adriano tem comércio na rua Itália. Para ele, a boa condição do trecho tem feito com que muitos motoristas abusem da velocidade. Com a revitalização aqui da rua Itália, a rua agora ficou bem propícia a andar com a velocidade mais alta, né? E muita gente, às vezes, se aproveita da situação. Às vezes, uma falta de uma lombada. Tem bastante crianças também que passam do colégio aqui também na rua. E é um pouquinho complicado, né? A Luciele fica preocupada com as crianças que passam pelo local. Tem escola por perto e nem mesmo essa movimentação de pedestres tem feito o motorista respeitar. No horário do fluxo de meio-dia que vem o pessoal, as crianças da escola, é muito maior ainda. Porque tendo a faixa de pedestre, os carros não param e aí as crianças acabam passando. A gente que fica aqui, a gente fica com o coração na mão, porque a gente não sabe o momento de acontecer alguma coisa. Esse desrespeito às regras tem feito vítimas. No último ano, nosso índice de mortes no trânsito, 90% tinha incidência de excesso de velocidade. Olha só o barulho da pancada. Essa imagem é muito forte, de acordo com as autoridades policiais. Inclusive, a moto estava em alta velocidade, um emprego aí de imprudência que causou essa batida muito forte. Inclusive, o motorista da Kombi também, ao que tudo indica, avançou a preferencial, uma soma de dois erros que acabou em tragédia. O sepultamento do Alexandre Rodrigues está marcado para as 9 horas de quinta-feira no cemitério Jardim da Saudade. Evandro, então, levado ao Instituto Médico Legal, também deve ser sepultado na sequência. Amanhã a gente discute esse assunto. Tem mais informação no Balanço Geral, que começa às 11h50.